Residencial Faria Lima, num super capricho, um dois dormitórios com uma área de lazer completíssima pra você aqui em Guarulhos. Aliás, a localização aqui é boa, né? É pertinho de tudo, né? É ótimo. É uma área que fica próxima ao centro, a 800 metros da prefeitura de Guarulhos, próximo a McDonald's, próximo ao shopping internacional. Tem condução fácil também pra todos os lugares. Condução fácil pra todos os locais. Apartamento de dois dormitórios com varanda. Ele tá medindo quanto esse apartamento? Esse tem 61 metros de área útil. 61 metros de área útil com dois dormitórios. Valor total, já fala logo. 44... a partir de 46.460 reais. Então, a partir de 46.460 reais. Exatamente. Ou seja, esse valor ainda tá dentro do crédito associativo. Onde nós financiamos até 100%. 100% financiado pela Caixa Econômica Federal com os juros de quanto ao ano? Até... 6% dos juros do crédito associativo. 6% ao ano, né? Pra aproveitar mesmo. Pra você que quer um apartamento nesse limite, né? Nesse valor baixo. E esse aqui, gente, ele tá feito no capricho, decorado, tá lindo. Tem todo o lazer, completíssimo também pra você. Piscina adulta e infantil. Um mar enorme com quiosques, churrasqueiras, né? Exatamente. Ali tem até ciclovia, não é? Ciclovia, pista de cooper. Pista de cooper. Enfim, venha conhecer que você vai gostar muito. Sem contar que nós temos os três dormitórios também com 74 metros de área útil. Além dos dois dormitórios, você já tem os três dormitórios. Exatamente. É pra vir conhecer realmente e fechar um grande negócio. Você que tá procurando um apartamento, é chance, é oportunidade, tá? A metragemã tá boa pra dois dormitórios com preço melhor ainda. Melhor ainda. Certo? E lazer completíssimo. Não falando também que tem quadra poliesportiva, hein? Quadra poliesportiva, é lazer completo. Muito legal. Facilidade no apartamento e ganha um clube de presentes. Facilidade no pagamento. Não vai pagar nada durante a obra. Dois dormitórios, nada de entrada, nada durante a obra. Só paga depois de demorar. Você só começa a pagar quando receber a chave. Corre. Voa pra cá. O endereço qual é? Do apartamento. Do apartamento. João Artone, número 1. Plantão de vendas, Avenida Faria Lima, número 2000. Dá um telefone pra dúvida. 6403-4072. Residencial Faria Lima.